Olha aí gente, bom dia, Serra do Azeite, dia 29, quase 2 horas da tarde, olha que os vagabundos estão fazendo aí, eles estão abrindo, eles estão abrindo os caminhões que sobem velocidade reduzida, para ver que tipo de mercadoria que eles têm, e aí o motorista não pode parar, porque se parar com certeza ele vai ser um alvo mais fácil, nesse caso ali o motorista estava comentando, estava carregado de polietileno, isso para eles até que não interessa, porque eles querem mercadoria fácil, essa é a nossa condição, a nossa segurança, esse é o governo que nós temos aí, as leis aí, mas nós precisamos acreditar em Deus e crer que aquele que é por nós é maior do que aqueles que são contra nós aí, tá bom gente, BR116, trecho que liga São Paulo, Curitiba, depois em Cajati e lá na frente Barra do Turfo, vocês imaginem, 14 da tarde, 2 horas da tarde, isso aqui é noite, é madrugada, isso aqui é um caos, é a verdadeira faixa de Gaza, orem por nós, que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.